Música Sobrevoei os astros Pela lua as estrelas Sentei nos anéis de sapo Estou maravilhosamente olhando os astros Sobre e alatei Veja o cor aqui Vídeo com meu peito E tudo se transforma Minhas segredos eu tenho revelado E aposto que tudo fica Traçado quando tem uma outra meia Eu tô melhor de respostas Quando eu nasci Pra onde eu vou Pra onde eu vou De onde venho Pra onde eu vou O que eu faço aqui na terra Ninguém sabe o que vale A resposta militar De onde eu vim O que é que eu faço O que é que eu vou fazer Pra onde eu vou Pra onde eu vou Tudo isso Acontecer A verdade pra quem tem mentira A mentira pra quem tem verdade E adianta dizer que é mentira Ou verdade Nada leva Para Algum lugar Morrendo Gozando da felicidade Morrendo Gozando Sua riqueza Tristeza Tudo é uma flora Que passa Sem limite Pra sonhar Sem limite Pra morrer Sem limite Pra gozar O que eu tenho O que eu tenho O que eu faço O que eu vou fazer Caralho Tudo isso é A humanidade sonha A muito tempo O sonho se acaba A muito tempo O outro começa E o mesmo sonho Que alguém Sonhou Algum passado Se renova Na mesma Tão contando Em quem Queremos Ser melhor Do que Deus Queremos Eles Ser melhor Do que Deus A locomotiva Do passado A locomotiva Do presente Um metrô Que vai passar A velocidade Que passa Rapidamente Um que tá morrendo Outro vai nascendo E agora Nada nesse mundo A flora Se você Chegar Fora de hora Tchau Tchau